Lito, uma coisa que... Vamos para o assunto sério. O que aconteceu com o avião de Vinhedo, irmão? O que aconteceu? Sério, eu nunca vi um avião caindo daquele jeito. E eu sou um cara muito em choque, então eu vi aquele vídeo umas 600 vezes. O que aconteceu, irmão? Então, eu posso falar só dos fatos. Tá, tá. Por favor. O que aconteceu foi... Vamos falar do relatório preliminar, o CNI para falar do relatório preliminar. Aquele avião decolou de Cascavel. Assim que ele saiu de Cascavel e começou a subir, tocou um alarme de que estava em condição de gelo. Aí o pessoal ligou o sistema que faz de gelo no avião. Esse avião tem dois sistemas. Um é antigelo, porque ele não deixa formar gelo. É aquecido eletricamente. Isso funciona nas hélices, na entrada de ar do motor, nos parabrisas, tubo de pitô. Isso é anti-air. Você nunca forma gelo. E existe a parte de degelo, que é a asa... Forma o gelo, vamos jogar... Quando forma gelo e se liga esse sistema que eles ligaram, tem uma borracha na frente da... É diferente dos aviões que a gente voa normalmente. Esse é só para esse avião pequeno. Tem uma borracha que fica na frente da asa, que ela infla. E como o gelo está lá, na hora que infla, o gelo quebra e vai embora. O próprio ar, né? Vento, tira o gelo. E aí eles ligaram e uns 45 segundos depois, eles comentam que existe um sinal audível. E eles comentam, pô, não funcionou. E eles desligam. E aí eles permanecem na altitude, com formação de gelo. E eles ligam mais três vezes esse sistema. Quando eles estão chegando em São Paulo, está na hora de descer, eles pedem autorização para descer. E aí tinha muito tráfego em volta, tráfego cruzando, de tudo quanto é jeito. Porque a terminal de São Paulo é bem complexa, assim. A gente acha que o trânsito de São Paulo é ruim, no céu também é. Que loucura, mano. Então o controle de tráfego era, falou, ó, não posso fazer você descer agora porque tem o tráfego... Vai conflitar. Vai conflitar. Então mantém a altitude. Só que o avião estava em condição de gelo, porque ele ficou dando alarmes de icing, icing, icing. E aí o que a gente não sabe... O cara, o cara, não sei o que aconteceu, mas o cara num momento desse, sei lá, numa situação dessa, ele pode pedir uma prioridade? Ele pode fazer, ele pode descer sem autorização e só informar para o controle. Mano, eu estou descendo. Estou descendo e é mei-dei, mei-dei, pam-pam. Na verdade seria um pam-pam, que é um outro... Não é um mei-dei ainda, porque o mei-dei é um aviso de que eu posso perder vidas a bordo. Entendi. Quando você declara pam-pam, é um nível de emergência que a vida não está em risco ainda, mas eu estou em emergência. Tá. E aí você desce e informa para o controle. É o controle o que vai fazer agora? Vai mexer nos tráfegos que estão embaixo e vai deslocar os outros. Deve ser uma correria do cara ali se alguém fala um pam-pam. Tipo assim, o cara que está ali, as pessoas que estão dentro do... Sei lá, não sei o nome. Da cabine lá. Controle de tráfego aéreo. Isso, no controle. Ele deve ser uma... Ô, meu Deus, vou falar ali e contar, não sei o quê. Não, não é bem assim, porque existe o treinamento, assim. Os caras são treinados para agir de maneira... Calma aí, não. Existe um treinamento. Não é assim... Puta, aconteceu isso, eu não sei o que fazer. Não, o cara vai saber o que vai fazer. Não, mas eu falo assim, uma correria de tipo assim... Mano, tem que fazer isso aqui agora. É, tem que fazer agora. Aí a comunicação passa a ser bem mais rápida com os outros tráfegos. Enfim, mas ele não... Ele se manteve naquela situação. Só que o avião estava, aparentemente, com muita formação de gelo, porque o copiloto, ele fala, tem bastante gelo. E esse avião... Quer dizer que ele chegou a vir, então, você acha? Sim, ele vê... Era visual. Era visual. Caraca. Você vê no parabrisa. Tem fotos de outros pilotos nesse dia com gelo no parabrisa. Que, pô, parabrisa é aquecido o tempo todo. Aquele dia era uma condição... Diferente. Diferente. A mais. Extremamente... Era uma frente fria muito poderosa vindo do sul. E a meteorologia já tinha andado. Gelo severo. Severe icing conditions. E aí, este avião em si, ele tem um histórico já que... Ele tem várias proteções para evitar voar em formação de gelo. E uma delas é você sair da condição de gelo. Se você baixa a altitude, a cada mil pés, existe uma mudança de temperatura. E lá em cima, nesse nível que ele voa, está bem ali entre zero e menos um. Onde vai congelar. E aí, o gelo no avião, ele causa uns probleminhas bem ruins, assim. Primeiro, ele aumenta o peso do avião. Esse é um ponto. O segundo... Primeiro, ela da corrente. A hélice lá. Isso. E aí, ele aumentou o peso e aumenta arrasto. É como se você botasse a mão para fora do carro, você andando. A tua mão não vai para trás, assim. Então, o carro tem que fazer mais força para manter a mesma velocidade. Então, você está com maior peso e maior arrasto agora. São duas coisas que são contrárias do que deve ser para um avião. Porque a força de sustentação é o que controla o peso. E a força do motor é o que controla o arrasto. Aí, você aumentou os dois ao mesmo tempo e o motor não saiu do lugar. Então, a velocidade do avião começa a diminuir. Então, por isso que ele não... Vai chegar, vai chegar. Entendi. A velocidade começa a diminuir. E aí, ele dá um primeiro alarme, que fala assim... Cruise Speed Low. Ele avisa que a velocidade de cruzeiro está baixa. E não foi tomada nenhuma ação. E a performance começa a degradar ainda. Aí, ele dá o segundo alarme, que é performance degraded, alguma coisa assim. E... Nesse ponto, já era para... Como a gente não sabe ainda o que aconteceu no cockpit, a gente só vai saber no relatório final. Sim. Não dá para entender. Alguns anos, né? É, vai demorar um ano aí. O CNIPO está sendo bem rápido nisso aí. Pode ser que saia este ano. Caraca. Então, a gente não sabe o que aconteceu nesse momento, mas era para ter saído dessa condição. A condição permanece. E aí, dá o último alarme, que é increase airspeed. Ou seja, aumente a velocidade do avião. Porque ele já está muito próximo de perder sustentação. E aí, existem essas coincidências divinas, que é foda. Não pode dar sopa para o azar, né? É. Neste momento, tem um outro tráfego. Acho que é um Datan, que está passando por baixo. E aí, está vindo em sentido oposto. E a torre fala para ele, curva à direita, porque vai passar esse avião. Na hora que ele passar, eu já autorizo você a descer. E o avião já está degradado. Na hora que ele faz a inclinação de asa para fazer a curva, é quando ele perde sustentação. E aí, uma asa inclina rapidamente assim. Só que logo em seguida, inclina para o outro lado. E aí, teve um comando. Teve comandos, assim, de tentar resgatar o avião. Porque ele perde a altitude muito rápido. E nessa de tentar resgatar, é o que pode ter acontecido. Ele entrou numa situação que é irreversível. Que é aquela de ficar girando em parafuso chato. Não tem mais ar produzindo sustentação na asa. E, consequentemente, ele não consegue mais fazer nada. Porque depende do controle de voo. Tudo que ele mexia ali, nada funcionava. Porque não tem vento passando no avião. Ele está descendo assim. Ele não está indo para frente. Nossa, então é um carro que faltou o chão, por exemplo, assim. Do nada. Seria como um carro, você andando em interlagos. E passando em cima de uma poça de óleo, assim. Você perde o controle. Não interessa para onde você gira o volante. Se você frear, se acelerar. Só vai embora. Olito, e isso foi alguma imprudência? Foi acaso? O que que... É, vai descobrir ainda, né? Entendi. E você não vai ouvir de mim. É, tá certo. Só depois que sai o relatório, eu faço um vídeo explicando. Porque sai, né? O relatório sai, mas ele tem muita informação técnica. Apesar do ICNIPA ter melhorado bastante isso. O relatório, ele não é... Ele é um documento público, mas ele não é para a pessoa em geral, assim. Para quem não é da aviação. Sim. E aí é quando eu faço o vídeo para explicar exatamente o que aconteceu. Para que todo mundo possa entender. Mano, que maluquice isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.